e aí amigos olha como elas gostam de oroponobis eu vou lhe pegar mais só tem que ficar atento com a tartaruga, com o tartarugão deixa eu ir gravando aqui olha amigos, estou pegando folha de oroponobis para eles porque eles amam folha de oroponobis e é muito bom para a saúde para eles ficarem fortes, tem calço, ainda mais eles que tem casco então eles amam amigos, eu pego direto para eles taioba também eles amam pareceu uma chicota de folha de oroponobis só que agora não está agotando uma gola de comida não porque a minha mãe veio aqui em sessão não está agotando não, minha mãe fez um bobuço aqui em uma casa caçando que manda nesse pedaço aqui sabe deixa eu sair daqui opa ai amigas olha meus plantinhas amigos minhas meninas viu minhas meninas olha dobradinha amigos, olha que linda eu tinha plantado ali eu tinha plantado ali não morreu foi para frente não poxa é mesmo, até esqueci, eu tinha plantado uma, estava tão bonitinho ali mas não foi para frente, são uns bichinhos que comem esse aqui foi para frente esse aqui é da evinca, aquela ali eu não sei o nome só está quente amigos, eu cheguei da rua agora amigos, eu estou com muita dificuldade para falar hoje eu arranquei dente ontem, ai deixa, a gente não consegue falar muito bem amigos, se vocês não entenderem muito o que eu estou falando, vocês me perdoem, amanhã eu já vou conseguir falar melhor né, eu nem posso estar conversando muito, cheguei agora da rua né, fui levar meu marido para fazer um cacterismo mas não foi possível fazer né, os exames dele, a queratina dele estava muito alta mas Deus sabe todas as coisas e nós nada sabemos né, poxa olha olha amigos, meu Deus, pera aí, deixa eu dar um jeito nesses bichinhos é água mesmo amigos, não está passando nada eu só vou ver se esses dias eu não estou tendo tempo amigos de cuidar das minhas plantas por quê? eu estava na correria atrás do negócio de exame do meu marido né ainda o tempo está sendo tão corrido olha cheio de bichinho tirando com a mão mesmo amigo, porque senão a minha rosinha nem vai dar eu joguei uma água pronto depois eu vou jogar mais uma água eu acho que eu consegui matar todos os bichinhos que estavam na rosinha amigos, a gente sofre com essas plantas, porque a gente quer cuidar delas direito a gente não quer que nem um bichinho come elas depois eu vou mostrar o resultado pra vocês, quando a florzinha linda abrir, que eu sei que vai abrir olha, as formigas comem, os grilos comem meus amigos, vou jogar mais uma água apesar que não é bom jogar água no botão, sabia? mas ou eu perco ela ou eu salvo ela, né? já vinta o sol está quente, as plantas até meia murcha isso já é bem tarde já também, tá? deve ser olha, eu nem oro eu olhei, porque eu nem lá pra dentro eu entrei como hoje eu esqueci de botar comida pra tartaruga de manhã tinha umas goiaba lá pra elas mas eu gosto todo dia de botar uma coisa diferente pra elas porque elas pisam na goiaba aí não dá pra deixar tem que todo dia pôr, né? mas aí acabando, coitado do meu vizinho ele jogou mais goiaba pra ela aí eu vim direto tratar delas tadinho, não posso deixar as bichinhas com fome a gente tem os bichos e tem que cuidar, né, amigos? aí acabei indo filmar a tartaruga acabei filmando as plantinhas pra você e nem entrei lá dentro ainda não, amigos eu vou entrar que eu vou tomar alguma coisa pra comer tomar alguma coisa pra comer e vou descansar descansar nada, meu dona de casa não descansa, né? vocês sabem disso água da chuva pra jogar nas plantas eu fico meio de bichinho mas eu faço assim todo dia hoje mesmo só tem essa bacia aqui e aquela lá mas hoje de tarde eu vou jogar ela tudo nas plantas das vasilhas porque hoje eu não tive tempo de aguar muitas plantas minhas hoje ficou sem aguar então, amigos, é isso eu vou olha meu pé de louro que não tá bonito grandão eu amo louro eu vou lá arrumar as coisas me descansar arrumar pra comer porque nós saímos muito cedo de casa praticamente 5 horas da manhã né né eu vou te dar eu vou te dar